Música 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 E é o formato feliz dessa terra Vemos celebrar bem aqui nessa noite Jesus 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 Marcos de um ar E eu gostarei Humanização E sua presença E eu gostarei Marcos de um ar E eu gostarei Humanização E sua presença Eleva seu sublimar E seu corpo Na presença de um ar E seu batata E seu batata Enquanto do ten value Dese o batata E seu batata Emquanto do ten Zinho No entodo do ten E a sua presença Tem uma gigante Eu gostarei Aplausos